Olá, boa tarde, boa semana a você e a você também, Amanda. Boa tarde, Mari. Muito boa tarde para todo mundo. Depois do final de semana, chegamos aqui com o Bora RN nesta segunda-feira, dia 7 de fevereiro. Nesse mesmo dia, no ano de 1915, chegava o primeiro trem a Mossoró, há exatos 107 anos, dado do livro Cronologia do RN. Vamos aos destaques de hoje. Policiais civis do Rio Grande do Norte decidem paralisar as atividades. Natal ganha novo ponto de vacinação contra a Covid. E Macaíba abre centro de Covid para testagem e atendimento. 11 hospitais públicos estão sem vagas para pacientes críticos. A ocupação de leitos se aproxima dos 80% no Estado. Presidente visita o Rio Grande do Norte esta semana. Jair Bolsonaro estará no Ceridó para a chegada das águas do Rio São Francisco aqui no Estado. Bruno Araújo comenta. Já pensou em trocar latinhas por desconto na gasolina? É, uma ação da Cozerne chega para ajudar o bolso dos motoristas. E os jogos do fim de semana levam ABC e América a final do primeiro turno. O Bora RN está no ar. Olha, em todo lugar, viu? A lotação nas unidades de saúde de Macaíba de pessoas com sintomas de gripe fez o município abrir um centro de testagem e atendimento, Amanda. É, e essa procura, gente, representa 40% a mais, tá, de casos fazendo uma comparação com o mesmo período do ano passado. Marlene começou a sentir dores de cabeça e febre na última quinta-feira, no mesmo dia em que o filho testou positivo para a Covid. Para descobrir se foi contaminada pela doença, a idosa veio até o ginásio Davi Florentino em Macaíba, onde a prefeitura montou um centro de atendimento e testagem. Para saber se eu estou, porque eu fico mais tranquila, né? Se eu não tiver o que esteja, eu vou tomar o medicamento para ficar boa, né? Fico mais tranquila. O local começou a funcionar nessa segunda-feira, das 8 horas da manhã, às 2 horas da tarde, como alternativa para desafogar as três unidades de saúde da cidade, que estão lotadas por conta do surto de Covid. A gente teve esse pensamento de abrir esse espaço para poder estar vendo também as outras doenças dentro das unidades, sem estar misturando esses públicos. Qual é a situação das unidades de saúde hoje de Macaíba? Superlotação. O paciente que for até o ginásio, localizado no bairro Vila São José, passará por uma triagem. Se tiver com sintomas de Covid, fará um teste rápido. Com o resultado em mãos, ele passará por um médico e receberá medicação para continuar os cuidados em casa. Esse serviço, ele começa a funcionar a partir das 8 da manhã, para pacientes sintomáticos, entre o terceiro e o sétimo dia de sintoma. Ele vem com a documentação dele, ele dá a entrada aqui, passa pelas meninas do registro, vai para a classificação, vai para fazer o teste. Do teste, ele positivou, vai pelo médico, o médico prescreve o medicamento, ele passa pelo farmacêutico para fazer a dispensação da medicação. Com sintomas gripais leves, José Francisco foi até o centro de atendimento após a esposa confirmar que está com coronavírus. No local, fez um teste rápido e recebeu a confirmação de que também está com Covid. O que eu estou sentindo é coriza, moleza no corpo. Fiz o teste agora e deu positivo. A exemplo de outras cidades do estado, Macaíba também registra índices altos de Covid. Esse ano foram confirmados 1.519 casos da doença. O número é 40% mais alto do que o mesmo período do ano passado. Os dados preocupam a Secretaria de Saúde do município. Isso é muito preocupante. Por quê? Porque apesar do avanço da vacinação, esse número é 40% em média, a mais do que a gente registrou no ano passado, no ápice da pandemia. Então, isso nos chamou a atenção e nos fez refletir e ver a necessidade de abrir serviços como esse e estender o horário das outras três unidades sentinelas. E aqui no centro de testagem de Natal, na Arena das Dunas, foram 9.796 exames feitos até o sábado. Ontem não abriu por causa do jogo. Dos quase 10 mil testes, 27% deram positivo, 2.673. O drive da Arena funciona só até amanhã, das 8 horas da manhã até as 3 horas da tarde. E nós começamos a semana com 11 hospitais públicos lotados para pacientes críticos com Covid ou outras doenças respiratórias. As internações por Covid aqui no estado dispararam praticamente 300% em um mês. Hoje temos 317 pessoas internadas só nos leitos públicos para Covid e outras doenças gripais. E nos hospitais privados, os leitos Covid estão com 191 pessoas internadas. Esse é o dado do último levantamento feito pela CESAP, considerando informações de 8 dos 10 hospitais privados do estado. Agora a gente vai ver como está nesse momento a ocupação de leitos críticos aqui no Rio Grande do Norte por regiões. A gente tem aí o Rio Grande do Norte hoje de manhã, estava perto dos 80%. A gente viu que agora já houve uma regulação, abaixou um pouquinho, está abaixo dos 75%. E aí acima de 80% está a região oeste, praticamente 85% de ocupação. Passou o Ceridó, né Mari? Passou o Ceridó, que era mais preocupante na sexta-feira que a gente mostrou aqui. A gente também tem a fila de pacientes. A gente vê que tem 24 pacientes com perfil crítico, ou seja, pacientes mais graves, à espera de uma regulação, mas a gente tem 19 leitos críticos disponíveis. Isso quer dizer que ainda 5 pessoas devem aí ficar esperando por uma vaga na UTI ou tratamento semi-intensivo. E aí a gente já mostrou aqui, né Mari, que a maioria dos internados são pessoas sem vacina ou com esquema vacinal incompleto. Hoje, no Rio Grande do Norte, 77% da população está totalmente imunizada. Então, aí, pessoal que ainda não se vacinou, corre para se vacinar, né? Porque tem pontos de vacinação, inclusive a gente vai mostrar daqui a pouco um novo ponto de vacinação. Mas vale informar também que o comércio, por uma decisão judicial, não precisa mais exigir o passaporte vacinal. Mas tem alguns lugares que ainda exigem aí esse comprovante. Ontem eu fui na Fiarte, né, no último dia, e pediram lá meu comprovante vacinal, junto com o documento oficial, para comprovar e só aí poder entrar e conhecer a feira. Bom, e a Polícia Civil do Rio Grande do Norte decidiu entrar em greve a partir de hoje. A gente vai ver os detalhes agora nos destaques do dia. A partir de amanhã, a Prefeitura de Natal vai abrir um novo ponto de vacinação contra a Covid-19 na loja Ferreira Costa, em Capim Macio, na Zona Sul. O local vai funcionar de terça a sábado, das nove da manhã às seis da tarde. No novo ponto de vacinação, serão aplicadas as três doses, D1, D2 e D3, para a população a partir de 12 anos. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou greve por tempo indeterminado a partir de hoje. A decisão foi tomada durante a Assembleia, na manhã desta segunda. Na DGPOL, foi suspenso o recebimento de presos. Polícia! 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 Mais é uma pesquisa! Polícia! Uma ação judicial movida pelo Ministério Público pediu a retirada do adicional por tempo de serviço dos policiais. E caso a justiça acate, os servidores terão redução de salário de até 35%. Diante do não avanço das negociações e da proximidade de julgamento da ação, a categoria decidiu paralisar as atividades. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, publicou ontem vídeo nas redes sociais mostrando a abertura das válvulas da barragem de São Gonçalo, em Souza, no sertão da Paraíba. Última etapa para que as águas do Rio São Francisco cheguem ao Rio Grande do Norte, via Rio Piranhas. O presidente Jair Bolsonaro fará, nesta quarta-feira, a inauguração da chegada das águas ao Estado, em solenidade no município de Jardim de Piranhas, no Ceridó Potiguar. E olha, ainda falando sobre a greve da Polícia Civil, a gente recebeu agora há pouco uma nota do governo de Estado falando sobre esse assunto. E a nota diz, em resumo, o seguinte, olha, que a definição por uma paralisação vem em um momento de diálogo, inclusive com uma audiência solicitada pelo governo junto à Procuradoria-Geral de Justiça, prevista para amanhã, terça-feira, para a construção de um entendimento viável e dentro da legalidade. E sobre a questão da visita do presidente Jair Bolsonaro, a inauguração da chegada da transposição aqui no Rio Grande do Norte? Muito aguardada, né, Mari? Muito aguardada. A gente conversa. É o assunto de Bruno Araújo desta segunda-feira. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Bruno. O que é que a gente já tem aí de informações sobre esse grande momento para o Rio Grande do Norte e a visita do presidente? Boa tarde. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a você, telespectador da Band. Mari, é de fato um momento histórico. É uma obra esperada por muito tempo pelo cidadão norte-riugrandense, principalmente aquele que vive com a sazonalidade da seca, precisa conviver com a seca. E a chegada dessas águas vai permitir a oportunidade que as pessoas tenham acesso à água de maneira mais perene, mais permanente. E essa obra é importantíssima nesse sentido. Mas a obra em si, ela tem um caráter relevante e revogável. Por outro lado, é importante a gente destacar também o papel e a relevância política que essa obra tem para quem a executa. A gente sabe que o atual governo, o governo do presidente Jair Bolsonaro, alcançou essa obra com algo em torno de 92,5% dela concluída. Ela não havia chegado, de fato, ao Rio Grande do Norte ainda. Quando eu falo nesse percentual, eu falo do percentual de toda a obra de transposição do Rio São Francisco. Uma obra, inclusive, que começou no governo do ex-presidente Lula, passou pelo governo da ex-presidente Dilma, teve uma outra parte concluída no governo do ex-presidente Temer e agora tem uma parte final chegando através do presidente Jair Bolsonaro. Quando a gente fala disso, a gente fala de uma obra que ultrapassa gestões e que principalmente mostra o caráter da política pública, que ultrapassa governos. Muitas vezes a gente vê os governantes tentarem personalizar a execução de determinadas obras com a sua assinatura. No entanto, uma obra como essa não tem dono. É uma obra do governo federal brasileiro, é uma obra de quatro presidentes da República que chega ao Rio Grande do Norte pelas mãos do presidente Jair Bolsonaro, mas que passou antes disso por outros três. Mas, falando sobre política especificamente, o presidente vem principalmente se apoiar numa obra importante como essa, no momento em que ele sofre com aprovação baixa no país inteiro, especialmente aqui na região Nordeste, região inclusive em que ele teve dificuldade nas eleições de 2018. Então, em função disso, ele vem, promete fazer uma grande movimentação para tentar mostrar força politicamente, inclusive promete visitar áreas públicas da cidade de Caicó, por exemplo, onde teria sinalizado que iria comer à noite, iria participar, inclusive, de uma jeguiata, que é uma movimentação comum, não a jeguiata em si, mas uma movimentação semelhante às motossiatas que ele fez em outras cidades do país. Ele vai tentar tirar tudo que puder politicamente para tentar levar algo de positivo nesse aspecto para a campanha que está por vir. Perfeito. Então, é isso, Bruno. Muito obrigada pela sua participação. Impacto, então, para os agricultores, para as pessoas que plantam, para as pessoas que criam animais. Nossa, esse impacto, a gente imagina a felicidade que deve ser, não é, Bruno? Muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigada, Bruno. Ela vai para todos. Obrigada. Bom, olha o seguinte, vamos dar uma pausa aqui bem rapidinha, daqui a pouquinho tem uma matéria super interessante para você, que abastece o carro. Olha, tem um projeto que troca latinhas por desconto na hora de abastecer. Eu já estou curiosa para saber mais sobre essa ação. E hoje eu vou começar a guardar as latinhas de casa. É, e é bom que ajuda a reciclar, olha, que ação bacana. Eu sou a defensora aí do meio ambiente. E a gente também vai ver... E dos animais também. E dos animais também. E das crianças. A gente vai ver que um curta-metragem Potiguar foi premiado, sabe? É onde lá na França. A gente volta já. Com esse valor aí dos combustíveis nas alturas, a Cozerne foi inteligente, bolou uma ação muito legal que promete ajudar muita gente. É, clientes da companhia podem trocar latinhas de alumínio por desconto no litro da gasolina e também do etanol. Se tem uma coisa que pesa no bolso do brasileiro é o valor dos combustíveis. Seja gasolina ou álcool, sair do posto sem sentir o desfalque no bolso é quase impossível. E foi visando ajudar os potiguares na hora de abastecer que a Cozerne deu início a uma ação inovadora. Desde o final de janeiro, os clientes da companhia podem trocar latinhas de alumínio por descontos na compra de álcool ou gasolina. Nesse primeiro momento, apenas um posto participa da ação, o que deve ser ampliado nos próximos dias. O projeto Vale Luz, que faz parte do programa de eficiência energética regulado pela NEL, da NEL Energia Cozerne, tem uma nova iniciativa para apresentar os clientes. A partir de agora, a cada 10 latas de alumínio, o cliente tem direito a R$ 1,00 de desconto no abastecimento de gasolina ou álcool no posto de combustível Pinheiro Borges, no bairro de Monte Castelo, em Parna Mirim. E outra boa notícia é que caso os clientes não prefiram utilizar os valores conseguidos com a troca das latinhas na compra de combustíveis, os descontos podem ser amarrados na conta de luz. Para participar é muito simples. Basta o cliente levar até o posto de abastecimento as suas latas de alumínio, sua fatura de energia e também um documento com foto. Ele vai realizar um cadastro na hora para receber a moeda do projeto, que é a Merreca. E de posse da Merreca, ele vai garantir o desconto no abastecimento do seu combustível. Caso o cliente não deseje o desconto no combustível, ele pode solicitar que o cadastro seja realizado na fatura de energia e o desconto vai virar automaticamente no próximo ciclo de faturamento. O projeto Vale Luz já recolheu desde 2013 mais de 940 toneladas de resíduos e trocou por quase 265 mil reais em descontos nas faturas de quase 7 mil famílias potiguares. Com mais esta ação, o intuito é ajudar a quem mais precisa, seja na hora de encher o tanque ou no momento de pagar a conta de energia. Essa é mais uma iniciativa da Neo Energia COSERN para trabalhar em conjunto com o cliente e estar sempre lado a lado neste momento. Já estou começando a juntar, viu? E o curta-metragem, gente, Sideral, produzido aqui no Rio Grande do Norte, foi premiado no Festival Internacional de Curta-Metragens de Clermont-Ferran, na França. Apenas? Filmado nas cidades de Natal, Ceará-Mirim e Parnamirim, Sideral é uma ficção em preto e branco que se desenvolve no futuro em torno do histórico dia do lançamento do primeiro foguete tripulado brasileiro na base aérea de Natal. A produção custou 25 mil reais através da lei Aldir Blanc. A premiação é uma das mais importantes do mundo entre os curtas e a produção é de Carlos II. Parabéns a todo mundo. E agora a gente exibe a segunda reportagem sobre a dependência digital e hoje vamos falar sobre um dos riscos desse vício. Uma vida conectada e colorida. Dezenas, centenas, milhares de informações em um minuto, uma hora ou um dia. Um universo paralelo a um clique. A um clique e por muitas horas. Hoje não acabou o dia ainda, foi 3 horas e 28. Ontem foi 6 horas e 56. Sexta-feira da semana passada foi 7 horas e 27. A Heloísa não é a única que gasta muitas horas na web. Os brasileiros ficam em média 10 horas por dia conectados. O tempo só em redes sociais dá ao Brasil o terceiro lugar no mundo, com média de 3 horas. As Filipinas estão no topo deste ranking, com média de 4 horas. Mas qual é a linha entre o hábito ou o vício? Quando o uso da internet se torna nocivo? São essas respostas que o Núcleo de Dependência Tecnológica do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo busca. Nós temos recebido várias pessoas com queixas de uso abusivo da tecnologia, principalmente o uso de jogos online. Normalmente, compreende uma dificuldade enorme em conseguir autorregular o uso dos jogos. O tratamento é multidisciplinar, com terapia em grupo e individual, além de tratamentos psiquiátricos em casos mais graves. A internet é a minha fuga da realidade, é uma forma de eu me entreter, de eu navegar e esquecer de todos os meus problemas. Aos 19 anos, ela descobriu também que precisava de ajuda. Você foge dos seus problemas da vida real para acessar seu celular, só que com essa era digital, disseminação de ódio, preconceito, padrões. Com a intenção de resolver o problema, você acaba descobrindo o outro. Segundo especialistas, a dependência tecnológica deve ser tratada como tantas outras compulsões, como, por exemplo, transtornos de ansiedade, transtornos alimentares ou depressão. Ela não identifica o tempo que ela gastou jogando, por exemplo. Então, permanece muitas horas, não consegue diminuir. E quando ela tenta fazer isso, ela tem as tais crises de abstinência, né, que são típicas de quem tem que suprimir da vida uma substância química. Então, sudorese, taquicardia, crise de ansiedade. Quando acaba o meu pacote de dados, tipo, com duas semanas só, e aí eu tenho que esperar mais duas semanas para no mês seguinte renovar. Não dá nem vontade de sair de casa, porque eu sei que eu vou estar sem internet. E aí me gera um desconforto, porque eu fico, cara, eu vou sair de casa, mas eu vou estar sem internet. Não acho isso bom, não acho isso legal, não vou conseguir. A doutora Silvia diz que aceitar o diagnóstico é o primeiro passo. O problema é mais ou menos assim. Eu tenho domínio sobre isso. A hora que eu quiser parar, eu paro. E a gente sabe que da mesma forma como o usuário de substância química diz isso, mas não consegue. Amanhã, como a família pode ajudar no combate à dependência digital. Amanhã não, porque não teremos bora. Vamos explicar daqui a pouquinho, mas esta semana a gente exibe sim. E o fim de semana foi de partidas importantes do campeonato estadual. O ABC venceu o Potiguar com dois gols e o América ganhou de virada do Fosse Luz por 3 a 1. E com isso teremos um clássico rei na final do primeiro turno da Copa Cidade de Natal, ABC e América. A decisão será no Frasqueirão, porque o Alvinegro fez a melhor campanha da competição. A data ainda será divulgada, mas tudo indica que será na próxima quinta-feira. E amanhã tem a estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes, transmitido aqui pela tela da Band. O Alviverde busca seu primeiro gol na história da competição e essa é a terceira tentativa de conquistar o título inédito. Esse jogo terá uma cobertura especial aqui na Band a partir das 12h30, mesmo horário do nosso BORRN. Por isso, não teremos jornal amanhã. Super justificado, né? A gente volta a se encontrar, então, na quarta-feira. Isso, olha, o BORRN de hoje vai ficando por aqui. Agora tem imagens de um lindo amanhecer, Mari. Gente, tá lindo o amanhecer, combinando com a minha blusa. Tá tudo vermelho agora. Isso tem uma explicação, viu? Segundo os especialistas, é resultado da erupção de um vulcão no Oceano Pacífico, que lançou partículas na atmosfera. Quem sabe se Pedrinho acordar bem cedinho amanhã, eu consiga ver esse céu vermelho grave. A gente mostra na quarta-feira aqui no BORRN. Tchau, gente! Tchau, até quarta!